Aconteceram vários cancelamentos grandes, como por exemplo do Haluka, do Cartonizano e do David Jones. Mas, uma coisa que eu não vi ninguém comentando é que como esses cancelamentos tiveram consequências diferentes, sabe? E na verdade, sinceramente, é até meio absurdo. Quem se lembra do Zine, pessoal, e como ele se envolveu em tais coisas? E o cara perdeu praticamente 50 mil inscritos depois que saiu o Exposed dele. Beleza, eu acho que é super justo. Quem é que vai querer acompanhar um cara onde é uma pessoa assim, ainda mais que era o que ele mais julgava nos vídeos dele? Mas, depois aconteceu o caso do Haluka, que vocês já estão carecas de saber. Uma pessoa completamente manipuladora que tenta vilanizar todo mundo assim pra ganhar o alcance. A ponto até mesmo de vazar conversas privadas, etc e tal, vocês já sabem. O conteúdo do canal do cara era literalmente aquilo. E depois de talvez o público perceber isso, talvez o pensamento da grande massa seria tipo, pô, eu não vou ficar acompanhando isso, sabe? É um conteúdo totalmente tóxico e manipulador. Pelo menos é o que eu penso. Mas, no total, o Haluka só perdeu 4 mil inscritos. E se vocês ainda não estão entendendo o que eu quero dizer, olha só. Bora pra outro ponto que é o Cartonizando. O Cartonizando foi cancelado assim por dar algumas opiniões que realmente, sabe, eram opiniões de uma pessoa que não se aprofundou muito no tema? Ou simplesmente só foi lá e quis falar que o YouTube Brasil é totalmente horrível e sem qualidade de forma muito arrogante? Um grande problema realmente foi a arrogância. Entretanto, o que o Cartonizando falou assim, de certa forma, o pessoal não tem nada a ver com o conteúdo dele. A opinião dele é uma coisa e o conteúdo dele é outra. E, na verdade, o conteúdo dele era absurdamente bem feito e bem trabalhado. E, naturalmente, sim, algumas pessoas podem ficar tão decepcionadas com ele, a ponto de não querer acompanhar mais. O que não seria totalmente anormal. Mas eu acho que anormal mesmo é ele ter perdido praticamente 60 mil inscritos. Imagina só, é quase uma plaquinha do YouTube inteira por conta de uma opinião. E não é como se ele tivesse, assim, monarcado na vida. Ele foi só bem arrogante. Entretanto, aparece uma outra pessoa que o canal dele inteiro é baseado em mentiras. E também manipulação, etc, etc, vocês sabem? E adivinha? Só 4 mil pessoas de, sei lá, 300 mil desejaram tirar a inscrição. E como que isso é possível? Como que uma pessoa que apresenta traços de psicopatia, que mente sem parar, sabe, nem sente, prejudica as outras pessoas por conta de mentiras? E é, entre aspas, assim, menos cancelada do que uma pessoa que simplesmente deu a sua opinião ali de forma bem arrogante? Qual que é a diferença, então, do Haluca pro Cartonizando? Mas antes da gente entrar nisso, pessoal, o Utopia que não poderia ser feito sem a ajuda da patrocinadora. No caso, a gente tá falando da Blaze. Tem vários jogos que a gente pode jogar aqui dentro, mas faz muito tempo que eu não mostro o meu predileto. Quer dizer, eu acho que é o meu predileto, que no caso é o Crash. Recentemente, eles lançaram também o Plinko, mas também tem o Dice, mas nesse Double. Entretanto, bora brincar no Crash. Lembrando que a Blaze é só pra maiores idade, tá bom, pessoal? Até mesmo porque tu vai estar lidando com dinheiro. E olha só, eu tava com mil reais, então eu botei 400 conto aqui no Crash. E quanto mais subir o multiplicador, mais tu ganha. Entretanto, tu tem que tirar o dinheiro antes do multiplicador ficar vermelho. Olha só aqui o gráfico subindo, pessoal, meu dinheiro aumentando horrores. E eu fui um pouco ousado e não tirei no multiplicador 2, mas deixei subir. Mas não tão ousado assim porque eu tirei no multiplicador 3. Com quase 2 mil reais, mano, tranquilo. Eu pensei em completar 2 mil reais ali porque não tava certinho. E eu botei mais 20 pila. Mas o gráfico crashou e eu decidi que, mano, eu prefiro estar perto de 2 mil reais do que ter a chance de perder meu dinheiro. Porque é assim, tu tem chance de perder assim como tem de ganhar. Pra depois tu tá jogando a Blaze, tu pode usar meu código Utopia, porque vai te dar várias vantagens. E depois estando por cartão de crédito e piques entra na mesma hora, tá bom? Não esquece mesmo o código Utopia. E não vai botar tua janta, mano. Joga com responsabilidade. Tamo junto, Blaze, e vamos continuar o vídeo. Os cancelamentos que aconteceram recentemente, sabe até que são bem interessantes assim nesse comentar? O Haluka é o tipo de cancelamento bem óbvio. Mas a maior loucura mesmo é que tudo poderia ter sido evitado pelo próprio Haluka. E eu não tô falando de tipo, ah, é só não cometer um crime. Não, eu tô falando que certamente assim, depois do primeiro vídeo do Haluka, se ele tivesse ido lá e pedido desculpas pro Jean e seguido em frente, eu acho que sinceramente ninguém iria ficar incomodando ele não. Pelo menos não no nível que foi. Até porque se ele percebeu que errou e vai mudar de conteúdo, beleza, que que eu vou falar, tá ligado? Mas o cara fez trocentos vídeos-respostas, pessoal, um mais torto do que o outro. Um se refutando mais do que o outro. E foi aí mesmo que ele se mostrou, sabe? Mas o cancelamento também teve o caso do Dave Jones. E muitas pessoas tão falando que o Dave assim não merecia virar um putz do Digo. E eu acho que eu meio que concordo um pouco. Acontece que é assim, cara, o Digo sempre foi gigante, faz muito tempo que ele é gigante. Mas nos últimos meses parece que realmente ele se tornou colossal. Esses vídeos aí, putz, que ele posta, a cara tá pegando milhões de views. E talvez o próprio Digo não tenha compreendido isso ainda. O crescimento, sabe? Essa cultura sobre isso. O putz não é só simplesmente quando alguém vacila. Isso aí realmente se tornou um negócio de tipo putz e putz bars. Putz Monark ou putz Haluka. É realmente quando é muito sério ou talvez criminoso. Se tu for pensar, olha só, metaforando errou. De repente, o metaforando até merecia um putz. Mas foi um erro. O Dave Jones realmente poderia ser a mesma coisa. Mas também não foi como se o Digo simplesmente apareceu lá e resolveu cancelar, entre aspas, o Dave Jones. Ele só juntou as informações assim que todo mundo tava falando e edicionou mais coisas. Acontece que o Dave realmente já tava estressando todo mundo faz muito tempo. O cara é um pro player dos jogos, o cara não sabe o nome de nada. Joga mal pra caralho também. E quando o Zon ele manda ele dar bloc nas pessoas. Eu acho que merecia sim um puxão de orelha. Mas é aquilo, o próprio Digo não esperava que um puxão de orelha iria virar duas pessoas puxando uma orelha. Mas tudo bem. Eu sinceramente nem considero que o Dave foi cancelado. Ele só teve uma lição de moral assim e uma resposta, sabe? E eu até considero isso parecido com o cartonizando. Ele teve muitas respostas porque ele também falou muita coisa. Além da live, sabe? Teve os tweets. Depois também pegaram um monte de coisa mais antiga assim que prejudicaram ainda mais. E até mesmo a resposta dele foi um pouco arrogante. Mas é aquilo, não é como se ele também estivesse cometendo um crime. Mesmo assim, ele teve a vida bastante arruinada. Ele já tinha muitos problemas psicológicos, cara. E acabou piorando ainda mais. Ficou muito mal. E em relação ao público, como eu falei, gente. Ele perdeu, mano, 60 mil inscritos, sabe? É muita coisa. Eu fico maluco porque esse número é muito grande, mano. Tudo bem que ele tava com quase 1 milhão. Então é proporcional, talvez. Mas como eu falei, cara. Como que o Haluka perdeu só 4 mil inscritos? E eu não falo isso desejando assim que ele perdesse mais, cara. Não é isso. Porque na minha concepção parece algo difícil de compreender. Eu fico pensando, será que todas as pessoas que ficaram no canal, que se mantiveram inscritas, já sabiam então? Todos os inscritos que comentavam, sabe? Incentivavam o Haluka a continuar fazendo esses vídeos. Já tinham, será, 100% de certeza de como que era o Haluka? Das manipulações, das mentiras. Será que já sabiam? A ponto de que depois que descobriram, entre aspas, não foi uma decepção. Foi só tipo, ah, olha só, estão falando do Haluka. Não vou tirar minha inscrição por isso. E a resposta é sim, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho triste. Porque, olha a situação. Mas também é aquela coisa, tem muito a ver com a credibilidade. Credibilidade vale muito mais do que números. De repente o pessoal continua inscrito, sabe? Mas a inscrição não significa nada pra quem ficou. Mas qual que é a diferença, na minha opinião, do Haluka pro Cartunizando? Tirando, obviamente, tudo, né? Porque é muito diferente as situações. De tipo, uma pessoa só deu uma opinião meio agressiva e tal, e a outra cometeu crimes. Mas eu acho que é muito simples. A diferença é que o Cartunizando se importa. O cara pediu desculpas e eu acho que cada inscrito que ele perdeu, ele realmente se importa. Tanto que ele ficou muito mal, tá ligado? Porque ele viu que tudo que ele construiu tava ruindo. Não que eu não ache que o Haluka não tá se sentindo mal. O que não se importa com os inscritos, sabe? É que tipo, os 4 mil inscritos que o Haluka perdeu. Ou todos que ficaram. Será que essas pessoas não merecem uma resposta? Uma resposta de verdade, tá ligado? Mano, falando a verdade. Não com roupinha angelical, sabe? Se fazendo de coitado. Mas tipo, chegar lá e falar, mano. Mano, realmente eu fiz aquilo porque eu queria tal coisa e eu errei. Explicar a situação, sei lá, mano. Qualquer coisa, sabe? Mostrar alguma honestidade e falar que errou. Isso não é, por exemplo, pro Orochi que fez vídeo pro Jiggle pra mim. Mas sim, pra quem ainda gosta do Haluka. Pra quem tá inscrito realmente. Ou quem era inscrito, sabe? Quem acompanhava e gostava. O Haluka falou no último vídeo dele que ele nunca mais vai se pronunciar sobre isso. Ou seja, realmente não vai ter uma explicação por parte dele. Vai ficar realmente só as mentiras ali. E eu acho isso muito ruim, sabe? Mas talvez, pra ele, seja mais fácil assim mesmo. Mas, é aquilo. O cartonizando, pessoal, ele pagou a conta de todo mundo da mesa. Enquanto isso, o Haluka vai só sair pela porta de trás, assim. E voltar como se nada tivesse acontecido mais tarde. Não é querer que os dois sofram a mesma coisa. É o que algum sofra mais do que outro, tá ligado? É que, sei lá, mano. Me parece injusto. Eu acho que isso mostra bastante a proporção das coisas. Se o caso do Haluka e do cartonizando tivesse acontecido no mesmo dia. Sinceramente, tu acha que alguém daria a mínima pro caso do cartonizando? Só um cara arrogante sendo arrogante? Mas, talvez, com isso, a internet perceba um pouco o peso que ela põe sobre as coisas. E, talvez, ela bote demais em certos momentos. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu tô aqui pra falar. E, na moral da tua opinião aí, eu sempre gosto de ler os comentários. Enfim, tchau!